Atenção cogumelos! Se algum de vocês ainda não tem uma camiseta do canal, a hora é agora! Com promoção tribeleza da loja, você compra 3 das minhas camisetas e paga só R$ 99,90. Pra fazer isso, é só usar o cupom CARNALOJA. Você tem vários modelos para escolher. Comprando 3, paga só R$ 99,90. Link na descrição. Fala aí cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oso e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do gigantesco Banjo Tooie. jogo aí, né? Nossa versão do Xbox One. Nosso último vídeo terminamos finalmente a fábrica de bruxas. E eu lembro que o pessoal comentou que eu dei um corte errado no último vídeo. Que desgraça, né? E hoje nós vamos então abrir um novo mundo, né? Utilizando aqui as pecinhas que nós já temos. Temos 48, pesava de 36. Desafio dos Jigs. Número? Eu quero um número, mas eu quero um número. Número 7! Mas olha só, mas olha só que tem que ser esperto, mas eu vou comprar cá porque eu sou rico. E só por isso, mas agora, mas olha só a pamonha, mas é aqui. Isto, vamos ver o próximo, próximo vai. Aqui em cima? Não, vamos pra cima. Desgraça. Peraí que eu tenho que trocar aqui, senão não vai dar tempo. Esse aqui é o de cima, né? Aê, boa! Encaixou. Acelera. Freia. Vamos que a gente vai conseguir. Não. Aqui. Isto. Esse aqui. Fica. Aqui. Isto. Aqui no cantinho. Esse aqui no meio. Esse aqui mais pra baixo. Não, peraí. Esse aqui no canto. Esse aqui mais pra baixo. E esse aqui. Tá ficando o osso, cara. Talvez o próximo não consiga. A tempo. Boa! Você completou o desafio 7. Agora o grande vai te mostrar o caminho. Ok. Obrigado. Eu te amo, cara. Eu também te amo. Seus incríveis poderes. No templo do Jigwig. Eu tenho it, boy. Exatamente. Agora, eu invoco os poderes dos Jigs. Contemplem o poder do terrível Jigwig. Implacável. Isle of Hags. Clifftop. Eu já abri aquele caminho ali. Vocês viram, né? E agora? Tem um Gloombo ali em cima. Vai abrir o caminho. Abrou. Que bom. Perfeito. Muito obrigado. Você de fato é o escolhidor. Você também tem digga o suficiente para o próximo desafio. Mas não quero. Obrigado, cara. Boa noite. Vamos agora. Descer o nosso cano. Bora descer o cano. Uh! E nós temos que ir para Clifftop. Uh! Lá no topo da colina. Hihi! Agora... Onde é que está? Mas está lá. E agora? Como é que eu ativo para chegar lá? Ai, meu Deus. Nós precisamos achar como eu vou ativar aqui. Ah, eu preciso dos sapatos. Onde é que eu vou encontrar os sapatos da Kazooie? Sapatos da Kazooie? Cadê? Não vou me ajudar, taosso. Tchau, osso. Será que não era mais para lá que eu podia pegar? O que é aqui dentro? Eu já entrei aqui? Ah, aqui vocês têm que se dividir. Ah, isso aqui é o platô. Como é que eu sou burro? Eu já fiz isso. Como é que se diz mesmo? Não se diz. Silêncio. Palhaço. Cara, para abrir essa pontezinha... Será que aqui dentro tem os sapatos? Não, mas tem umas honeybees. E não tem nem o glumbo, então não dá para falar com o mumbo, né? Ah, rimou. Vocês viram, né? Então vamos tentar mais para o canto. Se é para subir ali... Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Mas eu não sei quem é que tem. Tem, tem, tem. Para lá tem mais algo? Opa, tem uma escadaria aqui. Vocês estão vendo, né? Uh! Escadarias! Opa! É isso aqui? Era isso aqui que precisava? Me diz que sim. Ah, moleque! Ai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Exatamente. Agora eu posso atravessar, com licença, amiguinhos. Eu vou aproveitar e pegar as notas musicais, que é louco. Louco é pouco! E eu tinha que ir ali em cima, porque ali em cima vai ter o glumbo, né? Glumbo. Ah, tá. Eu não preciso ler, cara. Eu só quero pegar as coisas aqui. Tem que subir ali, né? Ah! Tá, e se eu subir aqui? Eu pego ele? Pego! Tá bom! Vamos entrar! Que legal, cara! Esses dedos! Fica aí! Xingando o cara! Há dois anos, finalmente, eu cheguei até o mundo de lava, com uma barriga cheia de água. Ah, esse é o camelo que eu resgatei! Vocês se lembram no subterrâneo? Então, tá, né? Dois anos longe de casa. Tá bom, né? Seu esquisito. Como é que é? Isso mesmo. Eu achei que tinha travado, né? O jogo já ia falar. Corta pra mim, ó. Na verdade, eu não ia falar, né? Tudo bem. Vamos reto aqui. Bonitinho. Vamos pegar a esquerda. Sai daqui. Diabo. Di-di-di-yacho. Diacho, sou! Mas que botão de trem! Oi, não! Não! Eu preciso encontrar o caminho agora, Kazooie! Morrei! Eu vacilei, né, cara? Vacilou, morre cedo. Ei! Eu não me lembro de você pagar um tour pelo meu vulcão. Tá, vamos de novo. Sobe aqui. Agora tem que cuidar com as mãos de lá. Vai, meu Deus! Tem alguém disparando alguma coisa em mim. Socorro! Parece que é um dragão. Dragões! Só se ele estiver no topo. Ah, calma aí. Onde é que foi? Ah, tem um buraco ali. Ah, olha ali! Safadeza oculta! Desgraça! Desgraça! Tem mais um ali. Deixa e vai. Tem um mumbo aqui, mas eu não tenho um globo ainda. Então vamos ver ali embaixo. Tem uma coisa aqui embaixo? Deixa eu mirar ali. Olha, tem o globo ali. Uhul! Globo! Ih, rapaz! Caraca! Meteoro de Pegasus! Ah, tem negócio pra voar ali. Gostei já, gostei. Vamos pegar aqui. Opa, tem um negócio ali. O que é um negócio pra prender coisa? Ali no canto? Não, é um botão. Vamos apertar o botão. Botão! Segundo botão! Abre tudo! Abre tudo, cara! Vale! Vale tudo! Vale o que quiser! Só não vale dançar fofe com fofe! E nem Sofia com Sofia! Vamos voar! Vamos ver onde é que ele estará. Hum! Opa, tem umas entradas ali nesse vulcão. Tem uma mais pra cima ou é a mais alta essa aqui? Tem um negócio lá no canto, mas eu acho que não é o que eu preciso. Tenta entrar no vulcão. Não por cima, né? Senão eu me queimo, né, burrão? Com licença. Boa noite. Olá? Ah, o que parece eu tô bem alto. Olá? Ah, não. Ah, não. Ai, meu Deus. Chilli Bill. Dragão quente e picante. Hot and spicy. Ah, finalmente. Você deve ser o entregador de pizza. Não, nós só somos os caçadores locais de digues. Mentiras. Eu aposto que vocês têm o meu especial de pizza de 12 metros aí. Ah, sinto que não. Ah, então eu vou comer vocês ao invés disso. Ih, rapaz. O que é isso aqui? E se eu jogar os negócios nele? Ah, funcionou. Sabia, cara. Ele é fogo. Tinha que ser de gelo. Dá pra jogar mais? Ih, rapaz. Ah, eu vou barraber vocês. Ai, que louco. Corre, Kazooie. Não. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Desplora. Pula a língua da cobra. Ai, meu Deus. Eu vou derrotar. Eu vou derrotar. Vai, monstro. Chupa. Enfim? É. Ah, já chega. Eu mudei de ideia. Esqueçam a pizza. Mas eu tenho certeza que meu irmão ainda vai querer a sua. Irmão. Oh, que louco. É um bichinho de nada. Hum. Eu vou pegar uns hambúrgueres grandes. Tá bom. Nada de digue. Sério? Nada de digue. Ah, sacanagem isso aqui, velho. Tá, deixa eu ver onde é que eu tenho que ir. Eu tenho que voltar pra minha entrada, né? Agora nós temos que ver onde é que era a minha entrada. Acho que eu avancei em duas, né? É na próxima. É na próxima. Dobra de direita, por favor, senhor. Obrigado. Aqui, né? Aqui dentro tem que tomar cuidado que eu tô sem vida, né? Tá, e agora onde é que eu posso ir? Fique bem. Bem legal. Maracujina. Tem que pensar. Não dá. Fica bem. Bem legal. Calma aí, galera. Eu vou dar uma pensada pra onde é que eu vou. A gente já volta. Estamos de volta, galera. Então, nós temos que ir novamente aqui no nosso bagulhinho, onde nós acabamos de sair. Só que temos que ir mais pra baixo, pelo que eu pude enxergar. Deve ter uma entrada mais pra baixo aqui. A gente vai descendo um pouquinho. Até encontrar a entradinha. Cadê a entradinha? Cadê? Que eu sei que ela tá por aqui. Ou será que ela tá mais pra cima e eu me confundi? Vamos subir mais. Caraca, eu fiquei preso na parede? Que isso, velho? Tá. Então, essa aqui é a plataforma 1. Tem que ter uma plataforma 2. Senão não rola. Aqui. Essa ali. Tá. Então, desce aqui. Transforme-se. E vamos nos dirigir e procurar pistas. Se bem que eu tô com pouco HP, capaz de eu morrer agora. Ai, meu Deus. Só porque eu falei. Ai, não. Droga. Tudo bem, eu vou teleportar pra ali. Vamos lá. Segue curso, então. Vamos pegar aqui à direita. Ai, ai, ai. Calma. Relaxa, mão de fogo. Ai. Droga. Os caras me comendo aqui, velho. Ah, meu. Para de me comer, meu. Vamos ver aqui. Vamos descer para cá. Ihu. Agora espera. Mãozinha. Mãozinha e as maldades são sorumbáticas. Nossa, alguém tá me tacando fogo ainda. Já não tinha vencido o dragão, não? Ah, matei o irmão dela, né? Vem por aqui. Espera. E olha só o que eu encontrei. Olha só. Eu sabia onde é que tava, tá? Relaxa. Não sou tão ninja assim. Checkpack. Esse aqui deixa você seguro e pequeno. Você consegue entrar até na fresta de uma parede. Primeiro segure LT ou RT. Então pressione o analógico da direita pra baixo. Ok. Dispensado. Ok, obrigado. Tá, então vamos passar aqui. Bonitinho. Calma. Ai, meu Deus. As duas mãozinhas. Mas olha só. Matei mais uma, não? Matei mais uma. Riu, riu. Calada. Tá bom. Desculpe. Desculpe. Vamos seguindo pra cá, então. Bonitinho. Segue para cá. Vai por aqui. Sai daqui. O fantasma do pirula. Desce aqui. Agora tem que me programar bem. Calma aí. Aqui, né? Isto. Agora nós vamos entrar... Ai, ai. Não, a gente vai entrar primeiro na mochila. E agora entra aí. Arria, arria, arria. Yeeey. Essa água está muito quente para nós nadarmos. Não era aqui, então? Acho que não era essa piscininha aqui. Era uma outra. Tem duas, né? Tentei nessa aqui, não foi. Ah, vamos pular por aqui, então. E vamos ver onde é que está a outra piscina. Que não é nessa. Não é nessa. Fica bem... Ai. Bem legal. Que desagradável esse bicho, né? Ih, 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 ih. Para a gente também. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Nossa, aqui. Como você é criança, eu sei. Eu sou o mesmo. Agora, para lá só tem o mumbo. Então é melhor eu voltar para onde está a Kazooie. E resolver essa parada. Eles resolvem qualquer parada. Mesmo que não tenham condições. Talvez devesse ter cuidado. Deixa eu ver se daqui eu consigo ver onde é que está a piscina. Só se eu for para cá. Porque você vai ser engaiolado. Ai. A dupla é mesmo incansável. Está sempre se encontrando mundo afora. Converso nunca vi igual. É a turma do Banju. Cuidado, Kazooie. É, eu acho que não é nem por aqui, cara. Acho que eu tenho que voltar. Pega a Kazooie. Ai, não cai. Não cai, que é bom não cair. Cair nunca é muito legal nesse jogo. Agora, a gente faz o teleporte. Vai para o mumbo. Agora, a gente volta para cá. Vamos atravessar esse bagulhinho aqui. Olha só. Lá você. Oferendes. Agora, a gente entra aqui. Que é para isso que nós pegamos. Vai pelo outro caminho. E agora, nós vamos voar. Vamos voar. Como flechas feitas de luz. Sou uma estrela com uma luz que nunca vai se acabar. Aham. Deixa eu ver onde é que é agora. Tem muito templo aqui, cara. Ali embaixo. Tá, ó. Se liga. Cai. Cai, Banjo. Cai, Banjo. Isso. E agora entra aqui. Isso é demais. Scanners indicam a localização de evacuação de crianças. A porta exterior vai ser aberta para vista manual. Detectando terrestres vindo pelo vento. Tenha cuidado. Nossa. Eu calculo que é uma queda muito grande. O que está acontecendo. Mantém essa nave reta. Ih, rapaz. Caiu. Ativando o jetpack. Não importa. Eu estou bem. Espera um minuto. Não. Eu não. Eu estou morto. Ih, rapaz. Sério? Caraca. Então tá, né? Com licença. Mumbo goes this way. Para com isso. Ah. Eu posso derrotar esses caras ou congelá-los? Ai. Congelou. Bobão. Com licença, amigo. Licença. Oh. Eu sou o pé grande. Eu tenho um pé enorme. Isso é legal. Sim. É. Não é? E se você tentar roubar os meus sapatos, você vai se ver comigo. Mas esses sapatos não vão nem servir em você. Eu não me importo. Você não vai ficar com eles. Sério mesmo. Ah. E aí? O que nós faz? Uh. O que? O que você está fazendo? Na minha geleira, sem a minha permissão. Cara. Você vai sofrer. Tenta aí, amigão. Vamos detonar esse maluco. Ai. Ah. Tem que ficar mais perto desse cara, então? Ai. Caraca. Maluco chato. Eu tenho orgulho do meu pé. Ih, rapaz. Nossa. Acertou ele. Se ferrou. Não. Não. Caracador foi monstruosa. Oh, não. Meu pobre pé enorme. Onde está o kit de primeiros socorros? Não sei, mas nós vamos pegar ali, né? Vamos lá. Agora é que eu uso isso. É aqui? Meu Deus. Não vai dar tempo. Deu certo. Tá. O que tem aqui dentro? Ah. Sério? Aqui é o dragão? O dragão? Tá. Esse aqui é de gelo, então eu taco fogo nele, né? Isso. Será que a outra é parecida? Chilly Willy. Codenice Dragon. Dragão gelado. Hum. Você deve ser o entregador de pizza. Que derrotou o meu pobre irmão. Ele tentou descobrir. Eu suponho que você vai criar pizza também, não é? Sim, por favor. Eu pedi uma pizza de anchova de luxo. Bem, que triste. Nós não temos uma. Eu tenho certeza que vocês têm. Me dê essa pizza. É? Caraca, ele é mais forte que o irmão. Tome. Aí, queima. Ih, rapaz. Deixe-me provar. É a mesma coisa que a batalha. Com o irmão dele. Ai, droga. Ai, Kazooie. Não sei se vai dar. Cuidado. Ai, ó. Vamos lá que vai dar. Como assim não vai dar, rapaz? Claro que vai. Pula a língua de cobra. Não. Corra. Kazooie. Estamos com uma vida. Vencemos. Sério? Uh, com uma vidinha. Ah, para com isso. Eu não quero mais pizza. Eu vou comer fora. Espera aí. Seu idiota congelado. Nós derrotamos vocês dois agora. Então eu acho que nós deveríamos receber um troféu. Um troféu, né? Que tal isso? Eu queria dois, né? Mas um só e tá bom. Melhor que nada, né? Ok. Tá bom. Oh, que bonitinho. Que bonitinho. Agora. Para qual lugar fica o McDonald's aéreo? É tipo isso que ele falou, tá ligado? J-Mix. Ok. Vamos pegar o nosso baguleto, que eu acho que ficava para lá, né? Ali, ó. O Dick. Essas distâncias. Esses malditos. 99 latas de ração. Agora vamos ver o que eu faço agora. Galera, estamos de volta aqui porque eu descobri mais uma coisinha que eu estava fazendo a lava. A gente já corta de novo para onde a gente estava na neve, tá? E a piscina que eu estava procurando estava aqui do lado, cara. Não acredito, meu. Não acredito, meu. Agora é fazer a mesma coisa. Abaixa-se. E entra com a mochilinha e tudo. Aqui temos um peixinho. E um Jinjo. Jinjo. Aí sim. Agora. Novamente, agora que eu peguei esse peixe. Pode cortar lá para a neve. Vocês já vão ver porquê. Estamos de volta, galera. E agora vamos pular. Você está louco, cara? Como é que eu pego esse Dick aí? Será que... Né, é claro que não, né? Agora eu posso descer mais um pouco, eu acho, né? Deixa eu me ver. Tem uma clareira lá. É para lá que eu quero ir. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Para de me perseguir, cara. Que troço mais sério. Taquei fogo também. Ai, como eu estou bandido. O que tem aqui em cima? Posso subir? Não? Tem que dar a volta. Senão não sobe. Não dá a volta também? Então não dá a volta. Então não faz, tá? Então não faz. Se é para fazer por piedade, então não faz. Opa, olha aqui os bagulhinhos. Sai, ô monstro do Scooby-Doo. No ataque eu te derroto. Vamos por baixo aqui. Uhul. Vamos passar aqui, driblar. Medido de bar. Joga muito. Medido de bar, inclusive. Joga demais. Um tipo do Brasil solteio de bar. Que nem no UU solteio de bar. Calma. Espera aí. Sobe de novo. Isto. Pula para cá. Faz isso aqui. O que é isso? Ei, jovem. Eu sou um cubo de gelo. Mas eu também estou sem marido. George. Então eu vou ver essa terrível nevasca. E ele foi varrido nos céus. Então, não é óbvio. Eu quero que vocês vão e procurem por ele. Então tá, né? Mas não vou fazer isso não. Eu vou entrar aqui na casinha. Eu sou o Zika na balada. Olha o nosso amigo do outro jogo. Olá, amigo. Olá, Boogie. Oh, dá uma olhada na minha nova tela plana. Ela tem muitas funções. Eu tenho certeza que tem. Oh, tem na verdade. Scanner de 100 Hz. Double Digital Surround 5.1. 999 mil canais. 15 soquetes. 3 controles remotos. Ah, que sorno. Oh, desculpe. Mas não tem shopping online. Eu sou realmente com fome. Ah, então o que você quer? Ah, um grande peixe seria bom. Torre esse peixe aí na boca, então. Foi por isso que eu peguei, galera. Tá bem, cara? Olha. Um dig na boca. Tá bom. Oh, o que foi isso? Uou. O peixe deve ter engolido o dig. Bem. Se não é comestível, eu não quero. Muito justo. Eu vou adicionar a nossa coleção. Fique à vontade. Eu tenho coisas para assistir. Então tá, né? Tem alguém aqui? Ah, não. A família dele está no parque de diversões, né? É, olha aqui. Aqui é a cama das crianças. Mas eles estão no parque de diversões. Pode crer. Então eu teria que voltar lá no parque para fazer isso. Mas não vou porque eu não estou com voia, não. Vamos ver o que mais que nós podemos fazer aqui. Galera, e aparentemente agora nós não temos mais nada para fazer aqui. Então eu simplesmente vou voltar para o mundo da lava. Eu quero voltar para os anos 80. Tem muita coisa aqui, galera, que eu podia estar coletando de item extra, mas eu não vou fazer. Senão a gente vai demorar muito tempo de série, tá? Então eu estou pegando só o essencial, só os digzinhos mesmo. E o resto já era. Sai aqui, ô troglodita. Que é isso? Troglodita. Era. Agora zobe. Agora pula normal. Agora zobe de novo. Isso mesmo. Agora vai para cima. Agora para baixo. Agora pula. Agora salta. GT, pós-GT, 3D, balance. Errou. Agora tem que ir para lá. Calma aí. Ai, droga. Cacilts. Cacilts, cacilts, cacilts. Ginger. Com licença que eu vou voltar para a lava. Eu vou ficar com as minhas aias. Isso. Com as minhas aias. Todas elas. Agora vem por aqui. E nós vamos agora, Mr. N. Para o interior de um vulcão de fofe. E... Tá, calma. Tem que ser lá embaixo. Tá. Então, primeiro. Nós descemos aqui. Depois a gente vem para cá. A gente vai aqui. Aí. Ui. Aí. Ui. E entra aqui. Beleza. Agora, Operação Vulcão na tela. Toma cuidado que isso aqui é muito... É muito tóxico. Eu tenho pouco tempo de ar, tá? Então tem que ir ativando os botões e ir correndo aqui. O barato é louco. E quem não trampar vai ficar para trás. O barato é louco, mas tem hora que eu sou mais. Se eu olhar a tela como uma Sofia. A Sofia te deixa inteligente. Iiii. Número 2. Mas olha só que ali tem o número 3. Mas você não pode mirar o que vem depois do 3. Vem o 4. Não, vem o 5, bobão. O 4 não pode. Ah, não. Eu fiz caca. Não podia ter caído aqui. Eu perdi segundos preciosos. De oxigênio. Chega o Rui. Sai também, seus bichos, meu. Calma aí que agora a gente vai conseguir, meu. Relaxa aí. Olha lá o número 4. Que bonito. Que atende pela cunha de Noronha. Caí de novo, né? Eu vou morrer desse jeito. Mais um hit e eu morro. Vocês estão ligados, né? Que eu me desenvolvo e evoluo com o meu filho. E eu me desenvolvo e evoluo com o meu pai. Esse cara tá louco pra me matar. Aqui. Agora lá no fundo. Depois eu volto pra pegar aquilo ali, cara. Não dá tempo, galera. Não tem oxigênio suficiente para fazer tudo, ó. Ali. Aperta o botão, menino. Ua, que legal aí, cara. Ali o botão do dig. Olha o botão do dig. Do dig, dig, joy. Dig, joy, rapaz. Vem brincar comigo. Meu Deus, não vai dar tempo porque eu caí. Não vai dar tempo porque eu caí. Eu sou muito lixo. Corta pra mim. Estamos de volta, galera. E já continua do mesmo papo. Só que agora eu tenho mais oxigênio. E agora dá pra fazer aquilo ali que eu queria fazer. Boa noite. Pronto, ó. Explode. E segue o baile. Tem hora que eu dar um cãibra. Agora aperta aqui. E vamos pegar ali. Vamos lá pegar. Las pelotas do dragão. Um ideal que sempre vai nos unir. Tem um dig. 51 digzinhos. Digzinho. Eee. Agora com licença que eu vou pegar aqui. E vamos embora. Esperar não é saber. Quem fofo faz a hora não espera acontecer. Tá. Agora nós vamos precisar sair daqui. No caldeirão. Precisamos descer. Pra gente eu vou machucar aqui, mas tudo bem. Nossa. Foi um baita pulo. Baita pulo. Piada do fofo. Apoio. Escolha dos alpinistas. Caiu rolando da rocha. É. Caiu rolando da rocha, cara. Nosso favorito. Tá. Agora a gente vai voar de novo. Porque eu gosto de voar. Porque eu quero. Isso. Não preciso te dar satisfação, palhaço. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Só voa. Deixa eu ver onde é que é agora. Mais pra cima. Ali. Oboço. Abaixa. Acelera. Pousa. Freia. Beleza. Entrou aqui, menino. É pedido ou pedida? Agora tem que me decidir onde é que eu vou. Pra onde você vai? Não sei. Eu não sei. Será que eu consigo acertar o ovo lá? Na minha casa tem um cachorro. E o cachorro ao ao. E a Sofia a bal. E o pintinho pio. E o pintinho pio. E o pintinho pio. Na Sofia tinha uma tarântula. Na Sofia tinha uma tarântula. E a Sofia ao ao. E a Sofia a bal. E o pintinho pio. E o pintinho pio. E o pintinho pio. Tá. E agora? Era só eu pegar isso aqui que eu vi? Ou não tem mais nada? Sério? Tristeza, cara. Que tristeza, meu. Que tristeza, velho. Cheio de vomito esse jogo. Então eu vou sair aqui também. Vocês que não procurem por mim, não, velho. Não. Procura não. Não. Agora nós vamos pegar. Vem pra cá. Mas olha só quem é que eu vou chamar. Mas vai aqui por baixo. Boa noite. Ai, droga. Tá. Com licença. Para de me infernizar, vida. Para. Ô cara, eu vou acabar contigo. Não, não, não. Pera aí. Vem aqui. Cadê o capeta? Olha ali. Ah, eu vou perder só o negócio. Não adianta. Eu sou muito ruim. Tá, e aqui é pra entrar? Acho que é, né? É por aqui. Uh, caraca. Quase morri. O que tem aqui embaixo? Mas eu acho que não é aqui onde eu tenho que ir. Ou será que é? Eu acho que é assim, né? É aqui embaixo. Olha só. Agora a gente vai pela entrada principal. Eu sou top na balada. Você tá querendo eu também. Tô te querendo. Pega eu. Leva eu. Pega eu. Eu tô com fia. Tá, vamos ver aqui o que nós temos nas nossas laterales. O que que tem aqui atrás? Eu quero saber, mas eu vou comprar cá porque eu sou rico. Olha o díndio falso pai da mentira ali, ó. Como é que você sabia? Cara, nenhum díndio é tão fácil. É, tem fio preto também. Não, pera. Tem que ser a granada. É, a bumbum granada, cara. Onde é que tá? Aqui. Será que eu consigo? Não dá mais tempo. Já vacilei. Vacilei, 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 vacilei pra caramba. Opa, tem negócio pra apertar aqui. Uhul, Jinjo. É, mas tem aquela cachoeira ali. Acho que não dá pra pegar ainda o Jinjo, não. Tem que pegar a cachoeira, né? Eu acho isso, eu acho. Estou, estou tentado a pensar que é isso. Será que tem mais alguma parede falsa? Tem aqui os negócios. Eu posso subir de novo, né? Vamos subir de novo. Só pra descargo de consciência. Para quem dizer. Ah, o Jinjo não conseguiu subir. Lixão, lilo e lixo, que é de lixo. Olha, Dom. Tá, não consegui subir. Paciência. Lixão, lixão, não conseguiu. Lixo, lixo. Sai, Jinjo. Ai, Jinjo, pai da mentira. Opa, aqui tem uma também. O que que é aqui? Ah. Amuse me. Impressione-me. Olha só. Ah, aqui é naquele outro mundo. Ih, ih. Acho que depois eu vou ter que virar o Ban. Vou ter que ir de Banjo e vou ter que virar pedra, né? Duro como pedra. Mais perfeito? Acho que não dá. E eu vou tentar subir de novo. Senão o maluco vai me encher o saco, né? Ai, para com isso. Que saco. Essas bolas de... Sou eu bola de fogo e o calor tá de matar. Pra ser na praia da barra, uma moda eu vou lançar. Vai ter suco de ameixa? Não, não. Maracujá. Vai, sobe, 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 sobe. O que que tem, mas? Tem mais um aqui. Ah, mas aqui não tem mais nada. Vamos tentar lá fora. Do que que tem lá fora. Ah, porém. É onde o fofe está. Opa. Cheatcolds. Cheatcolds. É. Falando que nem anemes. Anemes. Muitos anemes. Gosto de assistir muitos anemes. Eu vou morrer. Ai. Vem aqui que eu vou te tocar, peru. Agora vamos sair daqui. E vamos seguir o nosso caminho. E galera, vamos agora para o último dig, então, deste vídeo que foi cheio de corte. Mais que queijo tuíço, eu quero ver editar isso aqui, né? Mas é osso. Banjetuí é osso. Então agora, nós vamos subir as escadinhas aqui. Tem que fazer os paranauê paraná agora. Vamos dobrar aqui. E vai por aqui. Tudo bem? Agora, nós nos separamos para procurar pistas. Eu vou... Eu não sou idiota. E eu vou recarregar minha vida. Ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Ah. Pula aqui. Vamos subir. Toma cuidado com os fogos de artifício. Cuidado. Segura isso. Acelera. Freia. Tá. Agora passa por aqui. Vai saindo bonitinho. E vai apertar este botão aqui. Apertou o botão, agora espera. Apertou o botão. Agora é com a Kazooie. Kazooie. Tudo bem, Kazooie. Agora nós vamos ter que sair daqui. Tome cuidado para não morrer. Não morrer. Vamos ter que sair. No melhor estilo Bento City. Cuidado. Uhul. Agora vai por aqui. Salta bonitinho. E nós vamos voar com a Kazooie. É. Vamos zoar, cara. Livre como um passarinho. Nunca me senti sozinho. Livre como um passarinho. To be like me. Ela dá. Agora a gente vai em frente. Onde é que tá? É um pouquinho mais acima. Agora desce. Que primeiro nós vamos... Desce, Kazooie. Primeiro nós vamos ativar isso aqui. Que é da estação de trem. Beijinho no ombro. Agora abriu para o camelo ali. Olha que feliz que ele tá. Ele não se pressionou nada, na verdade, né? Agora a gente cai aqui. E a gente vai só flutuando. E aperta aqui. Apertou aqui. Abriu esse bagulho. E agora vai o banjo. Agora vai o banjo. Vai o banjo. Olha o banjo e tem que apertar ali. Tem que apertar ali, né? Tem que apertar? Apertar. Apertou. Olha lá. Dá. Desculpe. Uhul. Arrindo. Arrindo. Vai indo por aqui, banjo. E depois sobe e aperta o seu botão aí, mano. Aperta o botão. É. Abriu aqui. Bonitinho. E agora, mas vai abrir, mas vai abrir, mas olha onde é que vai abrir. Mas abriu. Abriu ali. Olha só. Olha só que bonito o misterinho. Vai descendo o misterinho. Agora eu pego o caminho da lateral. E pego o digue. Diguezinhos. Agora, traz o banjo, né? Não, se bem que o banjo não pode vir, né? Eu tenho que sair daqui para que ele consiga me ver. Vou lhe levar. Bom, tudo bem. Não é isso que eu queria fazer mesmo. Já fiz tudo que precisava ali. Eu quis morrer. Quis morrer, hein? Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar para vocês é só então. Este foi mais um vídeo do Game Banjo Toei. Muito obrigado a todos. E até mais. Fui! Fui!